Vamos fazer hoje um quadro um pouco diferente, em que nesse vídeo eu responderei perguntas feitas por seguidores lá no Instagram. Vamos lá! Olá, meu nome é Edson Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Hermato na web. Vamos ficar aqui alguns minutos respondendo algumas perguntas e questionamentos feitos por vocês, seguidores. Se você não sabe, a gente tem um canal também lá no Instagram, o hemato na web, e você pode seguir. Desde já fica o meu convite para você seguir lá e vai e volta. Eu posto alguns conteúdos bastante interessantes lá e, nessa vez, eu pedi, por meio de uma postagem, que fossem feitos alguns questionamentos, algumas perguntas, e eu prometi que responderiam essas perguntas aqui no YouTube. Então, vamos lá! Não foram muitas perguntas, daí já fica a dica para você perguntar, porque aí a gente vai poder engrandecer esse canal tendo respostas que são satisfatórias para aquelas dúvidas que vocês possuem. E essa dúvida, às vezes, pode ser dúvida de outra pessoa também. Então, já fica a dica. Quando a gente tiver uma postagem em que solicite perguntas para serem feitas, você pode ir lá perguntar e a sua dúvida, se for selecionada, vai ser respondida aqui. Como afirmei, não tiveram muitas questões. Foram algumas, mas bastante interessantes e algumas até difíceis. Vamos lá para consultar algumas e tentar respondê-las. A primeira pergunta vai ser de Leônia. Leônia nasce, deve ser nascimento. E eu vou responder a uma pergunta. Ela perguntou o seguinte. O que leva à necrose óssea em pacientes com anemia fosforme? E se tem alguma forma de se preveni-las? Bem, excelente pergunta. Obrigado, Leônia, por fazer esse questionamento. E, de fato, a anemia fosforme é uma patologia crônica que leva a diversas complicações, não somente a nível de sangue, ou seja, complicações hematológicas, mas também leva a diversas outras complicações sistêmicas, ou seja, em outros órgãos do sistema. A necrose asséptica da cabeça do fêmur e também do ombro pode acontecer em pacientes com anemia fosforme. Não exclusivamente anemia fosforme, a gente vê muito mais descrito nessa situação, mas ela ocorre em outras patologias também, inclusive outras patologias hemolíticas, outras patologias da hemoglobina, como é o caso das falacemias também. Mas, devido à peculiaridade de anemia fosforme ser mais comum no nosso meio, a gente vê mais como causa de necrose avascular da cabeça femoral ou anemia fosforme. A causa da necrose da cabeça do fêmur, no caso, como eu falei, também pode ser do ombro, é a redução do sofrimento sanguíneo naquele órgão, naquele sítio. Então, como prevenção, não existe uma forma de prevenir diretamente. Ah, você vai tomar esse remédio, vai evitar ter necrose asséptica do fêmur. Você tomar tal medida vai diminuir a chance de ter. Não existe bem isso, mas a percepção forma é mais ou menos a mesma maneira que a gente usa para prevenir a redução dos fenômenos vasoclusivos, que está na origem também da necrose avascular da cabeça femoral, a necrose do quadril. Então, a gente orienta sempre que o paciente mantenha um estado de hidratação adequado para que evite situações em que a desidratação, a gente sabe que é uma causa de hipofluxo sanguíneo e, em consequência disso, aumenta o risco também de fenômenos vasoclusivos. E, claro, o primeiro sintoma de dor no quadril deve ser referido para o seu médico, para o médico que acompanha aquele paciente. A avaliação precoce e adequada do estado do quadril naquele momento talvez seja a principal medida para o paciente com anemia fosforme a fim de que se evite complicações. Tem estudos, inclusive, recentemente publicados, com infusão de células-tronco no local com resultados, inclusive, promissores. Mas não existe nenhum tratamento definitivo para a necrose avascular da cabeça femoral que não seja a troca da articulação naqueles casos em que é indicado. E, infelizmente, a gente sabe que muitos pacientes não têm o acesso ainda a esse procedimento. A gente sabe que há uma restrição, muitas vezes, por conta de limitação no diagnóstico, mas fica a dica aí. A principal forma de você evitar complicações oriundas da necrose da cabeça do femoral ou da cabeça do ombro é você referir ao profissional que te acompanha a sintomatologia. O principal sintoma é dor para que ele seja avaliado de forma adequada e, a partir daí, tomar das medidas, que pode, inclusive, ter a necessidade de você fazer algum procedimento cirúrgico que minimize as complicações futuras, inclusive a dor, que é uma das grandes complicações que acontecem nesses casos. Uma outra pergunta foi feita por Kleber, Kleber Silveira Barbosa. Obrigado, Kleber, por ajudar no canal e com a sua pergunta. Ele perguntou aqui sobre o índice de saturação da transferrina e da ferritina. Se são a mesma coisa e como é que eles são úteis no caso de avaliação de anemia microcítica. Muito bem. A anemia microcítica, a gente precisa saber que é aquela anemia em que ocorre a redução do volume globular médio, do volume corpuscular médio da hemácia, ou seja, o tamanho da hemácia está reduzida. Ela é comumente vista em pessoas que têm a anemia oriunda de estados carenciais, dentre eles, principalmente, a deficiência de ferro. Pode ocorrer em outras situações carenciais, mas sem sombra de dúvidas, é um dos estados que mais levam à anemia microcítica, muitas vezes também hipocrome. Mas a gente sabe que a saturação da transferrina, a ferritina, a própria dosagem do ferro cérico, são exames laboratoriais bioquímicos que colaboram com a possibilidade de você concluir ou afastar determinada patologia. A ferritina é um exame de triagem, muitas vezes utilizado para avaliar aquele paciente que você tem uma anemia e que você deseja avaliar o estado do ferro, sendo que a ferritina baixa, a hipoferritinemia, sugere anemia ferropriva, enquanto a ferritina alta você não permite concluir esse diagnóstico naquele momento, apesar de que o paciente pode ter deficiência de ferro, mesmo com a ferritina normal ou elevada. É aí que entra a saturação da transferrina. A saturação da transferrina é a quantidade de ferro que está ligada à transferrina. Ela é um cálculo indireto, ou seja, você primeiro dosa a transferrina, você calcula a capacidade total e a capacidade latente de ligação do ferro. E a partir daí você vai ter uma relação de o quanto aquela ferritina, ou melhor, de quanto aquela transferrina está saturada por ferro. Em estados carenciais, ou seja, em que há uma redução da quantidade de ferro, sugerindo, assim, uma anemia carencial por deficiência de ferro, a saturação da transferrina costuma estar abaixo. Abaixo de 20% nos homens e 15% nas mulheres. Por outro lado, aqueles estados em que tem uma anemia, mesmo microcítica, mesmo em que você tenha uma anemia significativa, não tendo uma saturação da transferrina baixa, ou até mesmo elevada, fala menos a favor de ser um estado carencial. Pode ser ainda? Pode, mas é menos provável. Isso sugere mais nos quadros que nós chamamos de anemia de doença crônica, que é um tipo de anemia em que o metabolismo do ferro, ele está alterado na entrega do ferro para aquela célula que necessita de ferro para fazer hemoglobina, que é, no caso, o eritroblasto, que está na medula óssea. A metabolização desse ferro para o eritroblasto está comprometida por causa de uma série de citocinas inflamatórias oriundas dessa doença crônica. No caso, o mais comum são doenças inflamatórias, doenças reumáticas, em que o comprometimento devido a essas citocinas aumentadas, essas citocinas inflamatórias, faz com que o ferro não seja transportado de forma adequada, mesmo que você tenha um estoque de ferro adequado. E aí, em consequência disso, você desenvolve anemia microcítica e, às vezes, hipocômica, simulando uma anemia carencial ferrobrilha, mas, na verdade, os estoques do ferro estão adequados. Essa é a importância da avaliação da transferrina. Hoje, sabe-se que, mesmo em algumas situações, existem estados carenciais, então, ainda é necessário, às vezes, se avaliar o receptor da transferrina, que é um marcador importante em algumas situações, a dosagem da epsidina, que também pode falar a favor de alguns estados inflamatórios. É importante a avaliação da ferritina, da saturação da transferrina, da própria capacidade total e latente de ligação do ferro, principalmente para ponderar se você está diante de um quadro que fala mais a favor de uma carência de ferro ou de uma doença inflamatória que está dando a chamada anemia de doença crônica. Mais uma vez, obrigado pela pergunta. Vamos falar aqui, é uma pergunta de a Dilma. Ela perguntou no Instagram também. Obrigada, Dilma, pela pergunta. E ela perguntou qual a diferença da pessoa ser portadora da anemia fosforme e ter o traço da mesma. Excelente pergunta e é uma pergunta que muitas vezes é questionada. A pessoa ser portadora da anemia fosforme, da doença fosforme, significa que ela herdou, tanto do progenitor paterno como do progenitor materno, genes, e esses genes combinados fez com que ela seja homozigótica, ou seja, ela tenha dois genes que são mutados, ou seja, possui a mutação que vai culminar na troca do aminoácido da cadeia beta da hemoglobina. E em consequência disso, o paciente vai ter anemia fosforme. Então, a gente percebe que para ocorrer a anemia fosforme ou outra doença fosforme, inclusive, a hemoglobinopatia C, a pessoa precisa herdar tanto da origem materna como da origem paterna os genes que fazem com que a pessoa tenha, seja portadora da doença fosforme. Quando essa herança é parcial, ou seja, ela é a herda de um pai ou da mãe, não herdando os dois ao mesmo tempo, você terá apenas um gene mutado, então não terá toda a hemoglobina anormal. Será uma proporção pequena. Nessa situação, a gente chama de traço fosforme, ou traço da hemoglobinopatia C, em que o paciente, ele não possui manifestação, e isso é importante, às vezes é muito confundidor. A gente recebe muitos pacientes com traço fosforme, e esse paciente, é importante enfatizar, não é portador da anemia fosforme. Inclusive, esses pacientes portadores de traço fosforme, na possibilidade de você ter o achado da anemia, o hematologista, o profissional médico, deve investigar se esse paciente tem uma causa auxiliar para a anemia, porque raramente o traço fosforme vai levar aquele paciente a ter anemia. Geralmente, tem uma coisa associada, e essa coisa deve ser investigada. Pode ser anemia carencial, com perda de ferro juntamente, pode ser, inclusive, aquela mulher que engravidou, e em consequência disso, ocorre uma diminuição da hemoglobina, e ela já possui o traço fosforme, então favorece a ter uma anemia também, por causa da gravidez. Então, são situações que devem ser investigadas. Aquele paciente mais adulto possui algum transtorno de absorção, uma deficiência de B12. Isso é importante porque traço fosforme não é anemia fosforme. Para ter anemia fosforme, para ter a doença fosforme, é necessária herança dos dois genes. Enquanto traço fosforme, eu tenho somente um. O diagnóstico de ambos é por meio da eletroforese de hemoglobina. Em que, naquela pessoa onde há doença fosforme, eu não tenho a hemoglobina normal, que é a hemoglobina A. Eu só tenho a hemoglobina S, ou no caso da doença fosforme, ou melhor, no caso da doença hemoglobinopatia C, eu vou ter duas hemoglobinas C. Enquanto no traço fosforme, eu terei hemoglobina S, terei hemoglobina A, que é a hemoglobina normal, terei A2 e terei a fetal. E, como também deixar bem claro, é muito raro pacientes com traço fosforme ter manifestações por causa da doença fosforme. Ele pode ter, em algumas situações bem extremas, vamos supor, um paciente vai para um lugar que seja muito alto e, em consequência disso, a gente sabe que a oxigenação nesses lugares muito altos, e quando eu falo alto, é a altura em torno de 3 mil metros de altitude, acima de 2.500 metros de altitude, começa a ter um comprometimento da oxigenação, o ar torna-se mais rarefeito, e isso pode ser o suficiente para aquela pessoa que é mais sensível a ter um quadro de dor, um quadro de hipoxemia relacionado à própria questão da hemoglobina ser defeituosa no traço fosforme. Mas isso é uma situação extrema, não é comumente visto no dia a dia, e claro, na situação em que eu tenho anemia naquele paciente portador de traço fosforme, o primeiro passo é sempre investigar causas alternativas que estão levando a essa anemia. Mais uma pergunta feita pela Luciana Valotto. Obrigado, Luciana, pela pergunta. Continue divulgando o canal para que a gente possa compartilhar cada vez mais conteúdos interessantes e importantes da hematologia. Sobre o tratamento com RIDEPT para LMA, foi o que eu fiz. Então, ela pede para falar sobre esse tratamento. Obrigado. Eu que agradeço o seu questionamento e pergunta. RIDEPT, ele é uma medicação dessas medicações mais novas. Ela é um inibidor tirosinocinase, que atua em diversas tirosinocinases, mas ele foi lançado para tratamento de leucemia melóide aguda e leucemia de células de mastócitos. Foi lançado também e eu acho que é para isso que ele está em bula aqui no Brasil. Para aqueles pacientes com leucemia melóide aguda, o paciente tem que ter uma mutação chamada FLT3, em tandem, que é uma mutação em que ocorre a alteração desse gene, fazendo com que, em consequência disso, o paciente seja enquadrado em um grupo de risco específico. Quando a gente tem o diagnóstico de leucemia melóide aguda, naquele momento a gente faz uma série de exames moleculares, exames genéticos, para fazer o que nós chamamos de estratificação de risco. Esse, inclusive, é um dos grandes problemas aqui no Brasil, principalmente a nível de sistema único de saúde, em que, infelizmente, a nossa avaliação de risco ele é muito aquém daquilo que deveria ser feito de fato, em que, raramente, em alguns lugares, nós conseguimos algo além do estudo citogenético e da pesquisa de biologia molecular do BCR-ABL para afastar a leucemia melóide crônica ou de uma crise blástica de uma leucemia melóide crônica ou uma leucemia linfóide aguda piladélfia positiva. No caso da LMA, isso chega a ser mais ainda preocupante, porque cada vez mais saem estudos mostrando os benefícios de determinados tratamentos e que a gente não dispõe, às vezes, nem do tratamento, mas, principalmente, não dispomos nem de como avaliar esse paciente a nível de investigação molecular. Graças a Deus, você teve a possibilidade, certamente, de fazer essa avaliação e, felizmente, você teve a condição de tratar com uma medicação nova. O HIDAPT é uma medicação chamada amidostaurina, que é indicada exatamente para pacientes que possuem essa mutação do FLT3 e TD. O protocolo de uso depende muito daquilo que foi utilizado, mas, geralmente, você utiliza em concomitância com a quimioterapia, tanto na indução como na terapia posterior de consolidação. E os resultados mostram a sobrevida melhor naqueles pacientes que têm essa mutação e usam essa medicação, no caso, amidostaurina, em relação àqueles que não usaram. Como eu falei, é uma medicação nova. Espero que outras pessoas tenham, não somente, condições de realizar a avaliação da FLT3, que é uma possibilidade de você mudar e oferecer, em consequência disso, medicações que você vai poder tratar melhor aquele paciente, porque você está tendo uma avaliação de risco melhor. Ou seja, eu trato com mais quimioterapia aquele paciente que tem maior risco, trato com menos quimioterapia aquele paciente que tem menor risco. Coloco aquele paciente no transplante medula óssea, enfim, se ele tem um risco maior e se tem um risco menor, essa terapia seria muito. Para isso, eu vou dar um risco a mais que é desnecessário. Mas para isso, repito, teria que ter uma avaliação de risco adequada para eu classificar esse paciente como um risco alto, um risco baixo, um intermediário alto, que certamente é o que você fez e que, felizmente, você teve a possibilidade de fazer o tratamento. E naquela ocasião, foi, sem sombra de dúvida, o melhor prescrito para você. E, graças a Deus, você está aí hoje podendo fazer pergunta. Enfim, como eu falei, não foram muitas perguntas, mas espero que vocês gostem, espero que a gente possa aumentar a quantidade de perguntas para o canal crescer. Depende, claro, do apoio de vocês. Eu sou muito grato a tudo que vocês têm permitido a gente vivenciar. E, claro, o principal objetivo do canal de hematologia Amatonoeb é fornecer orientações da hematologia para que ela se torne mais compreensível e ao alcance de todos. Com informação responsável, fornecida por um profissional especializado naquela área e que convivência naquela área também. Então, se você não é inscrito, considere se inscrever. Se você gosta do conteúdo, considere dar o gostei, pois assim a gente ganha relevância nessa plataforma e assim torna também esse conteúdo acessível para outras pessoas porque começa a ser divulgado por essa plataforma para outras pessoas também. E, claro, existem outros vídeos lá no canal. Você pode passar aqui. Eu vou deixar a lista de alguns para você consultar, inclusive sobre leucemia melodiaguda e sobre anemia fosforme. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo e prepare as perguntas que vai e volta. Eu vou passar lá no Instagram e vou pedir para vocês fazerem mais perguntas e assim, quem sabe, a sua pergunta vai estar aqui no futuro e vai ser a dúvida que não é somente sua, mas de outra pessoa também. Espero que vocês fiquem todos muito bem. e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma